Nosso repórter, Tiago Sório, foi conhecer os produtos e serviços da Loop Fechaduras, uma empresa que há 35 anos trabalha com fechaduras, dobradiças, ferrolhos e muito mais. Vamos ver. O simples gesto de abrir ou fechar uma porta pode significar muito mais do que se imagina. É uma questão que envolve a sensação de segurança e tranquilidade. Para se manter protegido, uma fechadura boa é essencial. E disso, seu Natal entende bem. Nós temos aqui puxadores, temos dobradiças, oferecemos o conserto principalmente. Antes de vender uma fechadura para o cliente, nós oferecemos o conserto. Temos muitos casos de clientes que querem as fechaduras, que não querem se desfazer dela, por ser muito boa. E realmente são. As antigas são muito melhores do que as novas. Fechadura que ele não acha mais realmente no mercado. Natal é dono da Loop Ferragens, loja especializada em venda e conserto de fechaduras, troca e unificação de segredos e confecção de chaves. Hoje comemora o bom momento que atravessa, mas comenta que no início não foi nada fácil. O começo foi difícil porque era uma loja nova, muitos concorrentes também por aí. A gente passou por tantos planos, planos colo, plano aqui, plano dali, entendeu? Enfim, 20 anos que aí sim, aí a gente já começou a ter uma proporção de loja bem. A Loop Ferragens continua no mesmo local de onde começou, aqui no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Claro que passou por algumas reformas e transformações, mas manteve a essência e a identidade original de antigamente, como o atendimento e a consultoria direto aqui no balcão. A Loop Ferragens possui um showroom completo. São inúmeras opções de fechaduras, desde as simples e convencionais, as mais modernas do mercado. Há também modelos que já até saíram de linha e ainda são bastante procurados. Tive um cliente agora há pouco tempo, uma loja muito grande, é lá de Imbu. E tipo assim, eu tava aqui no meu computador mexendo no Zap, caiu aqui perguntando se eu queria comprar fechadura antiga, né? E foi indo, foi indo, quando eu vi o estoque dele era gigantesco, né? É, coisa assim, sei lá, de mil fechaduras, duas mil fechaduras fora de linha, que não fecha, é assim, caixas fechadas há 20 anos. Talvez você só vai sentir quando você precisar, tá? E o que você vai fazer? O primeiro passo é você jogar no Google. Fechadura tal, marca tal, tipo assim, você vai ligar pro mundo e o fundo e até chegar na gente. Tem uns que dão sorte e chega na primeira. O empresário cita que a loja também desenvolve peças exclusivas, como a linha rústica. A proposta é sempre oferecer solução para o cliente, seja consertando ou fazendo fechaduras novas. A gente vende pra todo canto do Brasil, né? Esses dias foi pro Acre, foi pra Paraíba. Eu vendo muito pro Sul, esse tipo de ferragem rústica, entendeu? Dá uma sensação, assim, de casa de campo, fazendas, essas coisas. É Sul e Minas, que a gente vende bastante também. E aí E aí E aí E aí E aí